Seu garçom, faça o favor de me trazer de pressa Uma boa média que não seja arrequentada Um pão bem quente com manteiga abessa Um guardanapo e um copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita com muito cuidado Que não estou disposto a ficar exposto ao sol Pra perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol Se você ficar limpando a mesa Não me levanto nem pago a despesa Vá pedir ao seu patrão Uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão Não se esqueça de me dar palitos E um cigarro pra espantar mosquitos Vá dizer ao charuteiro Que me empreste umas revistas, um esquema e um cinzeiro Seu garçom, faça o favor de me trazer de pressa Uma boa média que não seja arrequentada Um pão bem quente com manteiga abessa Um guardanapo e um copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita com muito cuidado Que não estou disposta a ficar exposta ao sol Pra perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol Telefone ao menos uma vez Para 344-333 E ordene ao seu Osório Que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório Seu garçom, me empresta algum dinheiro Que eu deixei o meu com o bicheiro Vá dizer ao seu gerente Que pendure essa despesa no cabide ali em frente Seu garçom, faça o favor de me trazer de pressa Uma boa média que não seja arrequentada Um pão bem quente com manteiga abessa Um guardanapo e um copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita com muito cuidado Que não estou disposta a ficar exposta ao sol Pra perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol Pra perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol Pra perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol